Como é que é, pessoal? Estamos aqui de volta. Agora com uma temática diferente. Vou começar a fazer um vlog aqui no canal sobre vários assuntos que se passaram comigo. A minha ideia é fazer um vídeo por semana. Neste primeiro vídeo, nós vamos falar sobre a minha vida escolar. A minha vida escolar teve momentos bons, mas também... ...teve momentos muito maus. Continuando. Eu nunca tinha andado num inventário. Fui logo para a primeira classe. Era puto, tinha 6 anos. Nos primeiros dias de aulas, um gajo só brincava, só desenhava, pintava. Era tudo mar de rosas. A professora era bué, bué simpática. Tudo era espetacular. Xandro, pegou teu leitinho. Oh, o picote tinha uma profejoa. Eu trouxe o pãozinho sequinho para comer com leitinho. Come, meu filho. Se quiseres mais um pacote de leite, diz. Sim, senhora professora. Obrigado. Nas primeiras aulas, um gajo só desenhava, só pintava. Só que com o passar do tempo, a simpatia da professora começou a acabar. Pega lá o leite. Só tens direito a um pacote, se queres mais trás de casa. Seu badalhoco, sempre que as unhas porcas não as sabes limpar, pá. Anda cá que vou-te cortar essas unhas e limpá-las, seu badalhoco. A professora vai cortar as unhas ao centro. Tinha vergonha sobre só cortar suas unhas. As coisas estavam realmente a mudar na escola, até que um dia... Burro, pá! Que esta merda! Vocês todos burros, pá! Oh, David! Tu és um calhau com dois olhos, pá! Ana Maria! Dois mais dois! Ai, por favor... Três... Três? Três! Dá cá as tuas orenhas! Ai, ai, ai... Minha orenha... Sandro! Podem sair todos! Ah, Sandro! Tu ficas! Podem ir os outros todos para o intervalo. Então, meu menino Sandro, como é que se chama este sinal? E para que é que ele serve? Hum... Eu essa sei... Mas... Hum... Está-me a fugir o nome... Hum... Pensa rápido! Hum... É... 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 A escola começou a ficar um inferno. Houve um dia que eu já não conseguia, já não suportava mais levar com aquela prova. E num intervalo, eu muito sorrateiro, vi que não davam a olhar para mim e... Fugi para casa. Oh, Sandro! O que é que tu estás a fazer em casa? Hoje não há escola. A professora faltou. Faltou? Mas ninguém ligou para casa. Mas a dona Armanda disse para irmos todos para casa. Então, Sandro, então tu fugiste da escola, Sandro. Uma pessoa preocupada a pensar que tu foste raptado e tu vais fugir da escola para vir para casa. Então tu fugiste da escola? Seu mentiroso! Anda, vamos para a escola que lá levas mais no focinho, anda. É que não havia um único dia em que um aluno naquela escola não levasse porrada. Eu sinceramente acho que a professora devia ter falta de peso, tipo, senão não dava sempre para espancar todos os dias os alunos. Para além de implicar com as minhas unhas, ainda implicava com os lenços para suar o nariz. Não podiam ser lenços normais, de papel, tipo, um gajo limpava, tal, quando tivesse o lenço todo aburrado, lixo. Não! Ela queria que nós usássemos lenços de pano. Tipo, ou seja, um gajo andava sempre lá a limpar, tipo, cá aquela bocaria cheia de reino e tal, e andava com aquilo no bolso, depois ia para lavar e ia dar uma treta. O que é isso? Tu estás a limpar os mongos às mangas, chupa de noco! Vocês são todos uns porcos Uns badalhocos Eu amanhã quero Estão a ouvir todos? Eu amanhã quero Dois lenços de pano Dois Um para andar no bolso Outro para levar na mochila E quem não trouxer Vai levar de régua De régua Estão a perceberem? Ela queria que nós usássemos lenços de pano Como aos velhos Que raio de professora vai exigir aos alunos Para levarem dois lenços de pano Tipo não seria muito mais prático Cada um andar com um pacote de lenços de papel Mas o que enervava mais Era que a prof Ela não tinha que andar com lenços de pano Ela tipo tinha lenços de papel E obrigava-nos a nós a ter lenços de pano Mas no dia a seguir Ela chega à aula de manhã E pergunta logo Então meninos Os lençinhos todos em cima da mesa Dois lenços de pano Muito bem Muito bem É mesmo isso Muito bem E uma rapariga da turma Tinha trazido Dois guardanap... E uma rapariga da turma Tinha trazido Dois guardanapinhos De papel Tipo Aquela cena Daqueles ronzos De mesa Como é que se chama aqui E a professora Quando vê aqueles Dois guardanap... E a professora Quando vê aqueles Dois guardanapinhos Ali vem dobradinhos Meu Ela passa-se da cabeça Tu estás a gozar com a minha cara Não quero... Dá cá a tua mão Dá cá a tua mão Eu não quero levar carrega Não quero... Aquela professora Era passada Da cabeça Eu tive 4 anos A levar o corpo 4 anos Eu e os outros Ela raramente Faltava Mas tipo Às vezes Ela chegava atrasada E nós ficávamos Com aquela certa Esperança Que ela não viesse Pessoal Já passam das 8 horas E a vaca Ainda não chegou Será que a vaca Leiteira vai faltar? Opa E sacrifício Acontecesse Epa São 8 e 1 quarto Ela já não vem de certeza Vamos jogar a macaca? Pode ser Sandy Pode ser a macaca A vaca já vem Já chegou o carro Fogo E quando se ouvia O barulho do carro Significava que a professora Estava a chegar Então nisto nós Ela vinha Estacionava o carro Estava-nos à aula Agora mesmo Com o passado o tempo Eu tinha de me conformar Eu tinha de me tornar Bom aluno Para não levar tanta pancada E nisto Eu tornei-me o melhor O melhor Não digo melhor Mas tornei-me dos melhores Numa turma De 8 alunos De 8 alunos E obviamente eu levava menos pancada Não é? Era já Quem levava mais Eram os mocas Houve um dia Que ela nos deu Uma ficha de avaliação Nessa ficha de avaliação Era de matemática E eu tinha um colega meu Ao lado Que estava sempre Sempre a perguntar-me tudo Oh Sandro O que é que é isto? O que é que é aquilo? Naquele dia Eu estava sem paciência nenhuma Oh Sandro Sandro Ora bem Agora não Olha Quanto é que é? 7 mais 3 10 Oh Sandro Chame-me Quanto é que é? 8 a dividir por 2 7 7 Oh Sandro Quanto é que é? 5 Vezes 5 25 25 Obrigado Eu recordo-me desse dia Como se fosse hoje É daqueles dias que eu recordo-me Não vou-me recordar para sempre Tipo Eu fui mesmo um grande filho da p*** Porque tipo Ele perguntava-me E eu sabia que estava mal Porque eu respondi tudo ao calhas A única conta que eu acertei Foi o 5x5 25 também Essa foi óbvia Mas eu nem sequer pensei nessa Tipo Disse um número mesmo à sorte E acertei Mas Quando a prof Vai para corrigir A ficha de avaliação dele Tem medo Da cá tua ficha Para corrigir Da cá Já acabei professora Está aqui Vamos lá corrigir 7 mais 3 10 pá A 11 Isso foi na tua terra 8 a dividir por 2 7 Tu não estás bem 5 mais 5 5 mais 5 25 Ah 25 Esta está certa Tiveste sorte 23 mais 8 23 mais 8 É já assim pá É já assim pá Naquele dia O meu colega não me falou mais Eu também vi que eu senti um traidor Tipo Porque é normal Eu disse-lhe aquelas respostas todas erradas Mas pá Um gajo era criança Não é? Bem Foram tantas cenas engraçadas Que eu passava aqui Horas a falar Sobre momentos Na escola Mas como este é o primeiro vídeo Não me quis alongar muito Já sabem pessoal Deixem o vosso like O vosso comentário A partilha Partilhem nas redes sociais Que é muito importante Principalmente no Facebook Dá sempre Para atingir Mais Pessoal E pronto Para a semana a mais Estamos aqui de volta Com mais um vlog Eu espero realmente Que tenham gostado E não se esqueçam então De dar aí o vosso feedback Tamo juntos Até para a semana